A florzinha, filha, a mamãe chora. Vem cá, vem. Não, Jonathan. Vamos ali mostrar para o pessoal a orquídea. Vem cá. Ali, tem mais flor ali. Vem cá, vem mostrar com a mamãe. Vem. Aqui, ó. Olha a florzinha, mamãe. Essa daí já caiu. Bom dia, pessoal. Vamos para o assunto do vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês hoje os meus simbidium. O que aconteceu com eles? Dá para vocês ver que... Olha. Mostra aqui a plantinha da mamãe, pessoal. Mostra. Dá para vocês ver que só tem dois pezinhos. Eu tinha... Era quatro ao todo, se eu não estou enganada. Quatro ou cinco. E os outros todos morreram. E só sobrou esses dois aqui, gente. E a última tentativa que eu tive para tentar cultivar essas plantas aqui foi aqui no canteiro, no chão. Coloquei um pouquinho de composto orgânico, bastante humus de minhoca, onde que eles estão, e replantei. E esses dois aqui estão aqui. Essa é uma orquídea que... Meu filho, não mexe aí! Essa é uma orquídea que, se fosse para mim comprar, eu não compraria. Aqui no meu clima, ela não se deu. Pelo menos aqui no meu cultivo, eu não consegui. E para ver floração também, eu creio que seja bem difícil, porque ela precisa do clima frio para estar florindo. Então, essa é uma orquídea que eu não compraria. É uma pena, porque essa daqui eu ganhei do meu esposo. E eu estou tentando ver. Essa mudinha pequena está até bonita, olha. Para ver se desenvolve, pelo menos, o vegetal. Aí vamos ver se a gente consegue. Vou aproveitar o vídeo, vou terminar. Vou ali mostrar para vocês a minha grapete, para vocês verem como que ela está linda ainda. Vem cá, mostrar a florzinha. Vem aqui, vem. Vem cá. Oi, Lola. Oi, menina. Aqui, gente, olha como que está bonita ainda. Cheia de flor. E está abrindo essa outra aqui, olha. Que a florzinha é diferente, é maior. Que eu coloquei aqui, junto. Está muito linda. Não mexe na florzinha da mamãe. Não pode tirar. Tira, não. Toca o au au. Toca. Toca o au au. Sai, au au. Eu vou terminar o vídeo aqui, olha. Com essa coisa linda, mostrando para vocês. E o Jonathan está aqui, querendo pegar as flores. Espero que vocês curtam. Um ótimo domingo. E até a próxima. E o próximo. E o próximo.